É possível que você achasse alguns tíquetes para eu ir para o Brasil? Não posso deixar você ir, Lobby! Lobby, não é minha culpa, eu fiz o meu melhor, eu estava tentando voltar a casa logo depois que eu acabo de trabalhar Deixe-me falar com a sua mãe, deixe-me falar com a sua mãe Olá pessoal, como você está hoje? Se você não conhece, eu sou Kami Kim, e bem-vindo para o meu canal! Pessoal, no vídeo de hoje, eu vou te dizer que eu quero voltar ao Brasil de novo! Eu sei que ele é um pouco mal para ele, mas minha ideia é o fim desse vídeo Eu vou te dizer o quanto eu amo ele, e eu espero que durante o vídeo ele também mostre o quanto ele me ama Essas ideias, só para fazer a nossa relação com fogo! Vamos esperar ele chegar para começar esse vídeo! Estou aqui! Oi Lobby! Oi Foo! Estou aqui! Oi Gaki! Oi! 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 Eu vou falar com você! Ok? 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 E aí 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 Eu aprendi muito rápido. Ok, mas o que eu quero falar com você não é sobre o meu coreano, ok? Ok. O que você fez falar? Meu amor? Olha... Não, 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 não. Eu realmente quero... Eu preciso que você concentrar nesta conversa agora. Porque esta é uma conversa para mim. Ok. Ok. E por favor, não destrua a casa. Você trabalha muito, sabe? Quando você não trabalha na empresa, você trabalha na sociedade. E basicamente você não tem suficiente tempo para mim. E... Eu não quero colocar uma pergunta para você. Porque eu sei que estamos fazendo isso porque você quer me dar uma vida incrível. Então, eu não quero dizer que estamos fazendo isso porque eu tenho uma vida incrível. Mas eu não estou feliz aqui. Porque... Um... 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 Deu... Um... 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 Pudim? É possível? Pudim? Pudim? É possível que você comprar um ticket para eu voltar para o Brasil? Não posso deixar você ir, Lobi. Lobi, não é minha culpa. Eu fiz o meu melhor. Eu tentava voltar para casa logo depois de trabalhar. Lobi, eu não posso. Não é verdade, Lobi. Não se preocupe, ok? Não. A mãe te falar. Não. Por que? A mãe te conhece? Sim, por certeza. Não, eu não preciso falar. Não, eu preciso falar. A mãe te falar, o que aconteceu? Você voltou para o Brasil. Agora, essa situação, você vai ter um risco. Não é verdade, Lobi. Você não me deu uma chance. Você não me deu uma chance. Você não me deu uma chance. Lobi. Você não me deu uma chance. Deixa eu convincar você um pouco. Convincar você? Você tem 3 anos. 3 anos. Você tem 3 anos. Eu tenho 3 razões. Eu tenho 3 razões. Eu tenho 3 razões. Você não me deu uma chance. Eu tenho 3 razões. Você não me deu uma chance. Você tem 1, 2 anos. Você não pode ir. Ele não pode ir. Porque ele não pode ir. Porque ele não pode ir. E para isso, você também não vai deixar o seu lado. E a segunda razão. Eu amo você. Eu nunca vim um alguém como você. Eu amo você. Eu não posso ter outro lado. Eu devo seguir você Se você quiser ir para o Brasil E o terceiro Eu quero ter um bebê com você Você concorda que você quer ter um bebê Nós devemos fazer uma família Você está? E você não deve fazer isso E como por Pupu? E ele terá um irmão Ou uma irmã Você quer ter um bebê agora? Não Você está dizendo que você está pronto para ter um bebê agora? Não Eu sempre estou pronto para ter um bebê Eu não quero ter um bebê agora Eu não quero ter um bebê agora Você está me perguntando porque eu tenho um bebê agora Não porque eu tenho um bebê, mas porque eu amo Eu amo você Não faz sentido Eu estou tentando ter um bebê agora Mas eu vou perguntar para você Eu vou perguntar para você Eu vou perguntar para você Você não tem um bebê agora? Eu não quero Eu não quero Não, mas... Você é sério Você não tem um bebê agora? Porque no passado você tinha outros planos E você pensou que nós ainda somos jovens para ter um bebê Eu quero começar a ter um bebê Eu não sei É hora de ter um bebê Eu quero ter um bebê É isso? É a razão que eu vou voltar para o Brasil Eu amo Mas agora? Você disse que eu ia ter um bebê para mim? Eu não tenho certeza Ou você está mentindo para mim? Então, agora nós vamos ter um bebê Não Não Sim Pudim vai ter um bebê Pudim vai ter um bebê Pudim vai ter um bebê Bebe 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 Bebe